Música Habilidade na máquina de costura e concentração. Assim, acontece o trabalho na sala de oficinas da APK, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer de Santa Maria. O local virou espaço das atividades do projeto Relona. O objetivo é reaproveitar banners de lona para a confecção de sacolas, estojos e bolsas. Os banners são muito utilizados nos eventos acadêmicos, eles são muito utilizados nas campanhas publicitárias. E a grande maioria desse material, a gente começou a observar, que ele vai para o lixo. E um material que tem uma possibilidade, um potencial de aproveitamento bastante expressivo. O projeto Relona surgiu em 2014 e faz parte do programa de extensão Incorpore da UFSM, que promove ações coletivas para o meio ambiente. O projeto utiliza a estratégia dos três R's, reduzir, reusar e reciclar. Não há mais capacidade no mundo, a capacidade do meio ambiente, de absorver tanto resíduo que é descartado e que poderia ter um aproveitamento. Então, aí que está a dinâmica da questão dos três R's. É a gente levar as próprias pessoas com o projeto, com os objetos que a gente está fazendo aqui, a repensar até no conceito e na sua relação com o lixo. O Relona surgiu na UFSM, mas neste ano expandiu seu trabalho e estabeleceu parceria com a APK. Os usuários da associação têm a oportunidade de participar na confecção dos materiais. É super importante para que ele, tanto estando em tratamento quanto após o tratamento, continue exercendo alguma atividade como uma geração de renda, mas também num amparo social e emocional, para que esse usuário possa continuar seguindo a sua vida. Juracy tem 54 anos e frequenta a APK há 8. Ela é uma das usuárias que participa do projeto. Eu não pude fazer na semana passada, levei de termos uma para fazer em casa e mostrei para os vizinhos e tudo. Acharam muito maravilhoso a gente aproveitar o material reciclável. É bom saber que aproveita muita coisa em vez de ir fora. O Relona também conta com acadêmicos do Centro de Ciências Naturais e Exatas, o CCNE. Esta parceria tem um valor imensurável na minha bagagem enquanto pessoa e enquanto profissional. Porque através deste projeto a gente consegue aliar o social e o ambiental, o econômico é uma consequência. Para a fabricação das sacolas, o projeto aceita a doação de materiais de costura. Os interessados podem entrar em contato com a APK através do fone 3025-9400.